Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mas chegando para trazer mais 20 localizações diárias dos eventos dos traficantes Gambã e Baú do Naufrágio, então você está pegando aquele traje, né? O traje do pirata, o traje do Naufrágio, é um traje muito bacana Galerinha, a primeira localização do evento dos traficantes está aqui, neste local onde eu já estou Deixa eu tirar aqui a marcação, é aqui em Chumache, né? Ou não, é Chumache, tá? Se você chegar aqui, a loja de arma aqui, próximo aqui a Amnation número 9, número 8 aliás Aqui atrás vai estar localizado aí o primeiro traficante, beleza? Na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, estou gravando esse vídeo dia 24 de junho Aqui está ela, tá? No caso aqui é uma mulher, que é essa que está aqui, tá? Então essa aqui é a primeira traficante Já vamos direto para a segunda localização Chegando aqui galera, na segunda localização, está aqui atrás desse restaurante, tá? Estou mostrando aqui no mapa para vocês, é esse carinha aqui, ó Esse aqui é o segundo traficante de hoje A localização dele está aqui, tá? Em Montchillage Mas precisamente aqui atrás dessa lojinha aqui, tá? Da lojinha, a loja número 6 Aqui atrás você vai estar encontrando ele, belezinha? Então bora para a terceira localização Belezinha galera, chegando aqui na terceira localização do evento dos traficantes de hoje Ele está localizado aqui em Grepe City Atrás aqui dessa loja aqui, tá? Que é a loja 15, beleza? Então fica mais fácil para você achar pela numeração das lojas Até que você chega aqui, vem aqui atrás Ele vai estar aqui ó, nesse cantinho Tá? Olha aí Essa localização, cara, eu só tinha visto uma vez E agora ela repetiu a localização Esse carinha aí, esse careca aí Que está puxando um baseadinho aí nele Que você vai estar vendendo seus produtos, beleza? E agora vamos para a localização da Gampan E a localização galera da Gampan na data de hoje Está localizada aqui Próximo aqui ao mar Ao Marálamo, né? Acho que é isso que é o local aqui Tá aqui ela Deixa eu ver aqui o mar Vou mostrar para vocês Tá? Ela está localizada aqui No Marálamo não No Marálamo é desse lado de cá Ela está desse lado de cá Aqui em Sandy Shores, beleza? O outro traficante está desse lado de cá Nessa lojinha, tá? Só você atravessar essa baía aqui Que você vai dar dano de cara aqui já com a Gampan Caso você vier por esse trajeto, beleza? E aqui está a Gampan E na data de hoje Lembrando que ela está trazendo ainda Durante essa semana A Railgun, né? Que é o canhão elétrico Beleza? Está aqui, ó O canhão elétrico ainda vai disponível aqui A pistolinha elétrica galera Já saiu Que é aquela o finalizador, né? A arminha de pum Já saiu Mas talvez semana que vem Ela possa aparecer novamente, beleza? Agora vamos para a localização do baú do naufrágio Lembrando que essa conta minha é nova Eu estou no quarto baú também, beleza? Então assim quando eu pegar o sétimo Eu vou estar coletando o traje Bora lá na localização dela Beleza, galerinha? Já cheguei aqui na localização A localização é aqui Na Floresta de Paleta Se você chegar aqui Nesse ponto aqui Vou estar mostrando aqui no mapa Vocês já estão escutando aí o som Ela é próxima a esse bunker Que tem aqui Ou você pode vir aqui na Floresta de Paleta Tem a Ammunition aqui Ammunition no 49 Você desce por aqui Vem aqui nesse bigolinho aqui Só você olhar aqui nessa entradinha aqui E vem andando para cá Que você vai estar escutando aí A localização certinha aqui do baú Ela está aqui Hoje ela está submersa Porque a maré está alta Mas está aqui o baú Ela está subindo e baixando Mas esse é o baú Beleza? Só você vir aqui Coletar ele Lembrando 25 mil Estou no quarto baú Assim que eu pegar o sétimo Eu desbloqueio também o traje Da fronteira Que é o pirata Então é isso moçada Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele likezão Para fortalecer Agradeço de coração A galera que está passando E ontem galera Eu postei o vídeo errado Postei o vídeo de antes de ontem Mas hoje eu vou postar o vídeo certinho Beleza? Então é isso Valeu Fui